Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui pra você, dessa vez Reinworld. Galera, eu estava jogando um pouco em off pra conseguir progredir no jogo e nos melhores momentos eu sempre vou começar um vídeo. E... Melhor hora, né? Uma invasão, uma blade, sempre legal. E agora as coisas estão cada vez mais piorando. Temos aqui um Wally, o cara tem um lança-granadas, granadas de fragmentação, fogo, madeira e fogo, não é bom. A gente tem construção aqui? Ainda não. Ah, tinha que ter cover aqui, cara. Tinha que ter no mínimo cover dessas áreas. Eu poderia construir isso aqui logo, né? Estava demorando. Vamos lá, Science. Você vem cá. Vocês vão vir pra cá. A gente vai ter que meio que surpreender esses caras, velho. Não, eles estão só se preparando. Ok. Science em repouso. Ok, o sprint. Vem cá. Já constrói aqui. Lorenzato, pode construir aqui? Pode. O problema é que está frio aqui, velho. Está bem frio essa área. Aqui, olha. Está menos três, velho. O negócio está feio. O inverno está chegando. As coisas já estão ficando na melhor. Pô, não é possível. Vocês só construíram esse aqui. Isso, sprint. Vem cá. Galanael. William. Science. Krog. Quem que pode construir nesse negócio? Lorenzato. Tá. Isso, Galanael já fica aqui. O William também. Isso. Pelo menos esse aqui a gente vai conseguir proteger com outras explosões. Ó, eles estão começando o assalto já, velho. Tem um cara com sniper. Vamos tentar posicionar, galera. O Science tem que ficar um pouco mais atrás. Você vai posicionar aqui. Sprint nem se fala. Isso. Krog também. Está todo mundo aqui? Está. Está um pouco frio, né? Sono perturbado. Quarto decente. Pelo menos está feio com o quarto. Vamos lá. Você. Fica aqui. Ah, precisamos de mais outro local para poder atirar, né? Ok. Acertamos. O Science vai ter que vir aqui. Alguém vai ter que ruxar nele, né? Foca aqui. Foca nesses caras que eles estão com cover. Foca no cara da granada, velho. Science. A sua vez de entrar agora. Boa. Surpreende ele. Isso. Boa. É só. O cara já caiu no lugar que ele tinha que morrer. Muito bem. Agora a gente tem que focar nesse cara aqui da espingarda. Science. Dá uma ruxada aqui. Você também vem. Ai. Krog tomou. Tá, Krog. Tá dispensado. Krog. Tu vai descansar, velho. Já tomou um tiro aqui. Ah, não dá. Krog. Você não tá... Ah, tá. Paciente aqui. Isso. Já tá indo embora, né? Ai, tomou outro. Vamos lá, Science. Boa. William. Vem também. Você. Ai, o galanel tomou outro tiro, velho. Caramba, o Science já tomou outro tiro. Cara, ele tá muito aberto. Vai fora, Science. Isso. Eu quero o cara da... Aí. Isso. Isso. Acerta, Science. Tu morre em 12 horas. Boa, boa, boa. Pega ele. Isso. Boa. Eu precisava fazer um negócio de médico. Ok. Beleza. Temos uma espingarda agora. Prata e tudo mais. Boa. Vamos agora ver quem que tá ruim, né? Quem que tá tenso. O Science tem perigo de morte. William tem muito perigo de morte. Eu tenho certeza. E o problema é que o William é um médico. Vamos ver aqui, ó. O médico. O William é o melhor médico que a gente tem. 4. O William tem 7. Nem é tanta coisa assim, né? Quem que vai ser, então? O Lorenzato. Ah, não tá me indicando, Lorenzato? Ah, não é possível. Isso. Lorenzato. Vem cá. O Galaniel tá com mais risco, né? Espingarda. 16 horas. Puxa vida. Bora. Science já tá indo descansar. Como tá como tá o William. Tem risco também. Bom que a gente tem kit de médico bom. Né? Lorenzato já vem no William aqui. Já tá tratando o William. Boa. Ok. Eu acho que tá todo mundo tratado agora. Vai ficar tudo bem. Boa. Nossa Senhora. Ok. Tá tratado. Tá tratado. Science. Tá tratado. Boa. E o Galaniel tratado também. Temos duas pessoas que vão ficar por conta agora. Ah. O pessoal já tá trabalhando. Que eu tinha tirado o repouso. Pô. Eles tão trabalhando mesmo assim com tiro, velho. Ah. Quem que tá ruim mesmo? O William, né? O William precisa de repouso. O restante ainda dá pra fazer. Quer ver, ó. O... O Krog também tá meio ruim. O Galaniel é o Krog. Ah... É. Pelas condições aqui. Tá todo mundo ruim. Alto-corar. Tá bom. O pessoal já vai descansar. Vamos ver o William. Ele vai ficar por repouso, William? Tinha colocado o William como repouso. E o Krog também não tá muito bom. Ele tá com dor. O William já foi descansar. Aqui eu vou fazer uma área de médico, tá, pessoal? Essa área aqui. O Krog tá lá descansando. Beleza. Precisamos de alguém que vai ficar por conta agora, então, de fazer comida, né? Comida. Ninguém é bom pra fazer comida. Dois... Um... Três. Vai lá, Sainz. Você vai ter que ficar por conta. E essa Ema aqui, hein? Ela que era boa pra nossa situação, hein? Pra cozinhar. Eu já coloquei pra capturar. A gente tá tentando reduzir, né? Vamos tentar pegar ela agora. Vamos tentar capturar ela. Ok. O William tá... William? What? William, você tem que descansar, velho. Isso. Aê. Pelo menos tá fluendo aqui, ó. Quem que tá com colapso grave? O Lorenzato. O que que você tem, cara? Você tá estressado, né? Observou o cadáver. Foi tudo lá fora, né? Ah, mas esse cadáver, esse aqui, não tinha problema. O que que é isso aqui? Brilho. Cheirar brilho? Uau. Não, cara. Você não tem que... Problema, você quer casa. Isso. Eu não quero que você limpa aqui. Zona de mortos, poxa. Óbvio que não vai dar certo. E agora a gente vai entrar no inverno, hein? Ataque de cólera. O Lorenzato tá loucão, velho. Deixa ele destruindo ali, velho. Deixa ele destruindo. Por que que tu não foi brincar que eu não entendi? Tu não foi fazer nada aqui. Tinha que fazer? Cadê? Aê. Caramba, para, velho. Chega. Tá destruindo tudo, meu velho. Aê, já passou. Ok. Vamos ver como... Ah, risco de colapso leve agora. Precisamos de roupa de frio. Também, né? Vamos ver aqui, ó. Casaco. Trabalhador. Lorenzato. Vamos lá. Temos que fazer mais cinco casacos. Vou deixar o Lorenzato agora por conta de casaco. Pesquisa não vai dar. Isso. Vou deixar ele fazendo casaco ali. Ufa. Eu preciso da pesquisa de arma logo. A gente conseguir pegar mais alguém vai ser bem-vindo. Eu preciso fazer um local para o novo quarto, né? Ainda não sei aonde. Talvez aqui. Ah, já que a gente vai fechar essa área. Posso cancelar isso aqui, né? O caminho tem que ser por aqui, ó. Por esse outro ponto. Tem madeira? Tem um pouquinho de madeira. Tem um estoque bom, velho. Temos um estoque bom. Muitas armas agora. Temos o lance-granada. Corpos ali. Caramba. Essa raid foi legal. Foi intensa. A gente ainda está na idade da tocha. Acho que eu posso regular a parte de temperatura, né? Com esses aquecedores. Talvez valha a pena. Vai ter que ver a temperatura. Temos comida? Temos comida. Eu mandei caçar. Alguém caçar aqui, ó. Acho que é o Science. Como a gente está caçando no local não muito bom, né? Que os alças podem se vingar. Ah, eu queria fazer também uma... Cadê? Diversos. Isso. Diversão. Eu queria fazer uma mesa de bilhar aqui, cara. Ficaria legal. Uma mesa de poker, né? Só que eu tenho que fazer em uma sala para eles brincarem. Vai ficar legal uma mesa de poker aqui. Não vai ficar ruim, não. Mobília. Cadeiras. Isso. Vai ficar legal uma mesa de poker ali. Eu queria vender essas armas. O problema é que o inverno não começou ainda. E a gente vai ficar sem comida. Seis pessoas para a gente administrar. Lorenzato, velho. Por que você não está por conta das roupas? Lorenzato. Fabricação. Não é fabricação isso aqui? Ah, é costura. Isso. Ok. Ele já vai lá para a costura. Legal. Vamos fazer roupas agora. Boas roupas. Vamos pegar mais arbustos aqui. Para a gente tocar. E quem está por conta de construção agora? O Lorenzato, né? Ele já está fazendo roupas. Tirar o cultivo. Vamos colocar o Science. Volta aqui. Deixa o William só na cozinha. Acho que o William já está quase bom. Na construção. E a gente termina essas áreas logo. Não é verdade? O interior está quente. 22 graus em alguns pontos. Aqui está 12. Então a gente precisa construir. Saída de ventilação para cá. E uma outra aqui. Certo? Aqui também. E aqui já está legal. Saída de ventilação. Pronto. Já estamos recuperando. O problema é que a plantação já está congelando. Menos 5 graus aqui fora. Vamos ver os ursos. Legal que eles não sofrem com a temperatura. Isso é bom. Bom demais, né? E talvez a gente possa treinar. Opa! Búfalos. Múfalos. Legal, hein? Momento de domesticar eles. Tudo bem que a gente não tem muita coisa. Mas é o momento de domesticar. Quem que vai ficar por conta? O Krog ou o Galanael? Domesticação isso. Vamos tentar pegar esses múfalos ali embaixo. Múfalos da lã, né? E lã a gente consegue vender. E a transporte também. Para caravanas. É verdade? Vai ser um bom transporte para a gente. Cara, está muito cheio esse estoque aqui. Aê! A resistência de Emma. As citativas de acrutamento começarão. Boa! Agora, Emma já não tem mais resistência, hein? A comida está beleza. Por enquanto. Essa aí está trabalhando aqui na construção das coisas. Beleza. Aqui vai ser a área de médico. E um refugiado. Atirar, fabricar, socializar, intelectual. Gentil, canibal. Tem a idade? 56 anos. Talvez, hein? Mas não. A gente vai passar no inverno. E seis pessoas já é suficiente para a gente tentar administrar. Apesar de que eu nem comecei a parte de pesquisa, né? O intelectual dele seria bom. Mas a gente vai passar poucas e boas nesse inverno, então... Melhor não termos problemas. Ok. Já vai ficar as roupas aqui? Já vai, né? Deixa eu ver uma mobília que a gente possa colocar. Cômoda, já tem. Banco, mesa... Está todo mundo com escultura nos quartos. Você tinha que vir para cá, né? É, não ficou tão mal a caminha ali no canto, não. Ok. Sacos de areia já estão posicionados. Falta construir essa outra área. Cadê a madeira? Acabou a madeira já? Tem um pouquinho só de madeira. Vamos cortar árvores aqui, então, vai. Bom, o Sainz está trabalhando firme aqui. Para a gente tentar fazer a nossa defesa. Futuramente... Futuramente... Estrutura aqui vai ser de granito. Isso. Algumas passagens aqui. Quero utilizar aquele Geyser também. Ataque de cólera já foi. Preciso de roupas de frio. A gente já tem, né? Na verdade, a gente já tem roupas de frio. Ok. Estamos fluindo bem, pessoal. Já pegamos um múfalo. Legal. Vai ter lã. Transportar. Ah, não dá. Precisamos treinar a obediência. Transportar. Pode ser resgatar também. Seria legal. E a gente precisa colocar feno ali, né? Tem muito feno? Tem. Então, vamos tirar essa zona de estoque daqui de dentro. E eu queria colocar feno aqui. Ração, né? Vamos ver aqui. Animal Feed. Proibir. Isso. Animal Feed. Isso. Ok. Restrição de animais. Ok. Vai ficar aqui. Isso. Não vai sair fora, não. Ficar na sua área. Tinha que focar na construção aqui dentro, né? Como está a temperatura. 20, 15, 1 grau, velho. Precisava colocar então a temperatura aqui também. Aquecedor. Pode ser um aquecedor aqui. Legal. As coisas estão funcionando agora. Falta piso de madeira aqui, né? Sempre esquece de colocar o piso de madeira nas portas, ó. Falta piso sempre nas portas. Aqui. Depois a gente vai fechar aquela outra área ali também. Caramba! Construção está frenética. Boa. Vai ter uma área boa para eles divertirem. Uma mesa de poker. Vai ficar legal eles se divertirem aqui. Ok. Eu vou ter que fazer as plantações hidropônicas também. Ok. Agora a construção está indo. Ok. Depois eu vou fazer uns esquemas meio mosaicos aqui. Vai ficar legal. Intoxicação. É. Eu acho que a gente está fluindo bem. Falta um pouco de... Aqui está um pouco feio. Eu tenho alguma escultura aqui? Não. A gente vendeu algumas, né? Ganhamos uma boa grana, inclusive. Legal. Falta só essa área que eu vou fazer, tipo, uma área médica. Eu já vou até preparar ela. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá bom. A gente vai colocar uma prateleira aqui. Ih, o feno está morrendo. Boa. Que legal. O frio já está chegando. O frio já chegou. Acho que está todo mundo com roupa de frio, não está? Casaco. 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 Falta uma touquinha, né? Falta fazer uma touca. Adicionar touca. Isso. Ok. Uma touquinha para aliviar o frio. Como está a temperatura aqui, ó? 11, 11. Acho que esse aquecedor aqui vai dar conta do recado. 12, 12, 12, 12. É, talvez mais um aquecedor. Nossa, a gente precisa expandir essa área aqui, hein? Está muito grande, velho. Essas folhas de fumo vão estragar. Vou ter que colocar ela na geladeira. Vamos lá. Manufaturados. Drogas. Isso. Vamos tirar aqui o manufaturado. Drogas daqui. Beleza. Eles já devem colocar na geladeira. Para não estragar. Legal. Estou colocando a cerveja. as droguinhas todas lá. Ok. Está faltando ração. Coloquei para fazer ração. Vamos lá. Fazer ração. Até ter... 300. Ok. Peno. A gente tem que colocar a prioridade. crítica aqui e... Vamos tirar o feno daqui. Isso. Estão levando o feno lá para os animais comerem. Será que os... Esses aqui comem também? Come. Legal. Eles comem feno. Mas o urso come feno. Não é carne. Temos um pouquinho de carne ainda. Tem muita coisa. Carne tem... Carne não. Comida tem 34. Eu ia falar carne. Espero que não venha uma raid ainda. Legal. Saís está trabalhando firme e forte aqui. Nessas construções. Depois a gente vai começar a focar... Ah. Algumas áreas aqui. Já dá para... Começar a fechar com o nosso... Nossa parede de granito. Aqui... Mais um outro trecho aqui. Outro trecho aqui. Falta um outro trecho aqui. Outro trecho aqui. Aí. Beleza. O nosso consultório médico já está formando. Legal. Espero que o inverno não seja tão pesado. Opa. Mais um múfalo. Boa. A gente vai ter lã futuramente. Múfalo lá fora. Tem muito feno também. Não está tão ruim assim a produção de feno não. Eu só tenho que melhorar mais ainda a nossa produção de comida. A nossa produção de comida está assim. Nha, 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 nha. Está meia boca. O que a gente tem aqui? Alguns animais que a gente vai poder caçar. O inverno começou a chegar firme agora. Muito bom que a gente já está domesticando alguns múfalos. E a gente vai treinar eles para transporte também. Vai ser bom. Vamos pegar lã. E tudo mais. Pouca comida. Espero que eu não tenha que matá-los, né? Ó, temos leite. Ah, temos leite. Boa. Já está aqui. O leite já vem para cá, né? Ele deve vir para cá. Consumir. Não pode transportar. Vamos ver. Ah, já está indo pegar aqui. Boa. Leite agora. Boa. Ha, ha. Agora está tudo fluindo bem, velho. Legal. Eles estão firme e forte na construção aqui. Com as áreas de granito. E eu tenho que começar a pensar depois, né? Nas defesas. Mas acho que é isso aí, gente. Isso aqui eu não preciso ficar mostrando para vocês. Eu vou fechar mesmo completamente. Devo colocar algumas torretas em alguns locais. Vamos priorizar a energia. E a gente deve passar alguns perrengues. Alguns probleminhas com o nosso inverno aqui, né? Provavelmente. Vamos já colocar para caçar. Quem está por conta de caçar aqui, hein? Krog. E galanai, ó. Vamos caçar aí, velho. O inverno vai ser duro. Opa. Já está rolando caça aqui. Boa. Ah. Ah. Bom que eles treinam tiro. Caramba. Mas está muito ruim no tiro. Aproveitar e matar essa raposa. Esses animais agressivos aqui a gente vai matar. Destroços de nave. Legal. E eu preciso pensar na torreta logo, cara. Sinceramente. Tem uma preguiça gigante aqui que talvez isso vai dar problema. Se ela querer atacar a gente. Está bem. É isso aí, então, galera. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. É... Vai depender. Se vocês quiserem que eu continue. Esse processo eu trago um negócio mais... É... Mais animais, velho. Nossa. Três múfilos. Um masculino e dois femininos. Isso é bom, hein? Vai rolar muitos múfilos futuramente. Tem ração aqui. Carne de alça. Ok. Nossa. Tem muita carne. Haha. Isso aí, então, gente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.